A treina e diz que eu não durmo Nem ao menos tenho sono Há três noites que eu estou Sofrendo nesse ano todo Mas três noites que eu passo A chamar pelo seu nome E ela não vem ver fim Nessa dor que me consome Nesta noite fria e triste Eu me sinto tão sozinho No meu plantel um protesto A falta dos seus carinhos Meus braços já estão vazios Já não sentem seu calor Nem o cigarro consegue Acalmar a minha dor Minha voz dentro da noite É um grito de agonia Lamento desesperado Contra a dor que me crucia Em minhas horas de angústia Até o silêncio diz Por quanto eu estou sofrendo Por quanto sou infeliz Entre as quatro paredes Do meu quartinho tão triste Somente a margulha Somente a tristeza insiste A chuva cai ritmada Castigando a minha janela Até o vento parece Formular o nome dela Do meu quartinho tão triste É uma vez que você vai ter Que você vai ter Que eu quero dizer Fábio é o que você vai ter Mais é o que você vai ter Obrigado.